Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro e existe ordem e progresso enquanto a zona corre solta no Congresso? Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino Deus vai castigar Os dias passam lentos aos meses seguem os aumentos Cada dia eu levo um tiro e sai pelado o ladrão Eu não sou ministro Eu não sou magnate Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Quem foi que disse que os homens nascem iguais Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade E tudo aqui acaba em samba O país da Cota Bamba Querem me derrubar Quem foi que disse que os homens não podem chorar Quem foi que disse que a vida começa aos 40 A minha acabou faz tempo Agora eu entendo o porquê Cada dia eu levo um tiro que sai pelado o ladrão Eu não sou ministro Eu não sou magnate Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Os dias passam lentos Os dias passam lentos Cada dia eu levo um tiro Cada dia eu levo um tiro Eu não sou ministro Eu não sou magnate Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo